Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper e hoje um dia muito especial, nós estamos aqui em família, tá? Eu quero apresentar aqui o meu esposo Fábio, a minha filha Larissa, meu genro Éden, conhecido como Edinho e aproveitando a oportunidade para a minha galera de Manaus, seguir eles no Instagram, gente, eles têm um estúdio em Manaus maravilhoso, aproveita aí, quem é que não gosta de tirar foto, né? Arroba com carinho, né? Fotografias. Isso! Essa é a Dariel, que muita gente já conhece, né, que tem o canal, e esse aqui é o Fabrício também, que aparece pela primeira vez, né? É verdade. É que ele é tímido, gente, ele é tímido. Então, primeiramente, nós estamos aqui em família para desejar a todos vocês um Feliz Natal, cheio de muito amor, de realizações. Sabemos, sim, que estamos vivendo um momento muito difícil, que muita gente perdeu seus entes queridos, mas a gente sempre fala, né, que Deus sabe o que faz, tá? E nós estamos aqui para desejar de todo o coração, né, eu estou aqui com a minha família, um Feliz Natal. Gente, isso é de todo o coração mesmo, tá? Da família que nós estamos desejando a todos vocês, sejam ou não meus seguidores, tá? Todos vocês que estão aí, que estão nos assistindo. E, segundo, né, que é importante, que nós queremos aqui agradecer muito a todos vocês, que há três semanas atrás eu gravei um vídeo, né, falando por que eu tinha me azentado, né, não tinha mais gravado, e falei sobre o estado de saúde do Fábio. E nós recebemos mais de duas mil comentários, orações, então, muito obrigado a todos vocês, mesmo, tudo que vocês nos desejam, sabe, de bom, nós retribuímos da mesma forma. Depois teve muita gente que fez as orações ali, sabe, mandaram muitas energias. Olha, gente, da mesma forma nós estamos enviando para vocês, tá? Muito obrigada mesmo, e o Fábio vai só agradecer rapidinho aqui, que ele está vivo, né, graças a Deus, depois de tudo que nós passamos, né, nós estamos tendo mais uma oportunidade, né, de estar juntos aqui, e ele vai agradecer rapidinho para vocês, tá? É, pessoal, esse ano foi um ano, pode ter sido um ano difícil, né, com certeza, né, que se sabe, que se pode dizer, que não foi um ano como nós, habitualmente, a gente tem acostumado a viver, né, e provavelmente daqui para frente, é natural que seja diferente, porque hoje todos que estão ouvindo estão diferentes, né? Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é uma mensagem, apesar das dificuldades de otimismo, né, é pensar para frente, nós vamos superar tudo isso, provavelmente não vamos voltar à situação de 2019, mas sim, vamos sair disso melhores que em 2019, mais fortalecidos, mais unidos. Nós temos que, na minha opinião, assim, é um momento que, uma oportunidade única para que nós nos tornemos pessoas melhores e que a gente saia dessa experiência mais fortalecidos, né, e com mais equilíbrio, né, de vida, e que também a gente valorize os... Eu espirrei. Não, não tem problema. E mais... E também valorizando os momentos de felicidade, que a gente, muitas vezes, em situação normal, a gente não... Muitas vezes passa um batido, né? Então, isso... Isso não tem problema. Então, isso é o que eu... A gente... Eu desejo para vocês, a minha experiência depois, em outro vídeo, eu vou falar um pouquinho dela para vocês, tá? É algo que merece ser compartilhado, né? Não é qualquer... Assim, não é todo dia, né, que alguém... E eu, particularmente, nunca pensei em ter Covid, e dentro da Covid, sofrer um infarto de miocárdio, né? Quase morri, né? Graças a Deus, eu estou aqui. E eu vou compartilhar um pouquinho depois essa experiência com vocês, que eu acho que pode ajudar muita gente e pode ser bem esclarecedor. Obrigado, pessoal, por todo o carinho, por todas as mensagens. E... Volto a palavra para a Lu. Então, gente, né? Está bem aí agradecido, porque não temos outra forma, né? Mas sintam-se abraçados, tá? Todo o nosso carinho, vocês que estão aí do outro lado. E aproveitando para pedir que você que esteja nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, tá? Que eu fico muito feliz. Olha, gente, só para entender, o Fábio, ele grava... Ele que edita e grava comigo. Hoje, o problema dele de saúde é a Daryl, que tem um canal no YouTube também, a Daryl Lamper, essa maravilhosa aqui, que também está gravando comigo. E ele é o estrategista, esse jovem aqui, ó. E está também editando meus vídeos. Esse é o Fabrício, tá? Esse bonitão aí, né? E essa aqui, né? Como eu falei, a Larissa, meu genredinho, com carinho, com carinho, fotografias. Eu vou deixar aqui embaixo, para vocês conhecerem o Instagram dele. Gente, maravilhoso, vão lá. A galera aí de Manaus, e mesmo você que não seja de Manaus, né? Que está aí nos assistindo e gosta, Gente, vamos lá, que é muito bom, tá? Então, olha, um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe a família inteira, não é só vocês. Todos vocês, tá? Que tenham muita paz. E logo nos veremos. Grande beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Feliz Natal! Feliz Natal!